Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Viviane, professora de informática do projeto de Mirasol. Na aula de hoje, nós vamos ver a opção de teclas de atalho de desfazer, certo? Lembra que uma aula nós conhecemos a opção de desfazer, que é nessa setinha aqui, ó. Lembra que uma vez eu expliquei pra vocês, ah, tudo que vocês quiserem desfazer, é só clicar nessa setinha aqui, que ela desfaz tudo que vocês fizeram, tá? Hoje nós vamos aprender a mesma função, só que através das teclas de atalho do teclado. Olha o nosso tecladinho aqui virtual, uma coisa aqui pra vocês verem, ó. Tecla desfazer, nós vamos aprender hoje, que é a tecla de atalho, Ctrl Z. Então eu tenho que apertar o Ctrl C, T, R, L, tanto faz esse como esse, segurar e clicar na tecla Z. Ctrl Z, ele desfaz o que vocês fizeram, Ctrl Z, desfazer, certo? Então essas são as teclas de atalho da opção desfazer, que é a mesma coisa se eu viesse aqui nessa setinha aqui, ó, e pedisse pra desfazer. Dá na mesma, ok? Eu peguei um textinho pronto pra vocês, tá? Só pra gente usar como exemplo pra fazer a opção de desfazer, tá? Vou usar também a tecla de atalho aqui, pra colocar esse texto, o Ctrl V. Por quê? Porque eu já copiei esse texto lá na internet, que eu dei o Ctrl C, que é o copiar, que é a tecla de atalho que vocês já aprenderam. E agora eu vou usar a tecla de atalho, Ctrl V, pra colar aqui. Poderia vir por aqui? Poderia, não tem problema nenhum, mas eu quero usar a tecla de atalho, então eu vou pôr Ctrl V pra colar o texto que eu peguei lá pra mostrar pra vocês. Lembram? Ó, vou lá, hein? Vou deixar meu mouse aqui e vou pôr o texto aqui. Ctrl V. Trouxe pra mim o texto que eu colei lá atrás, certo? Aqui eu peguei um texto, pessoal, falando sobre as festas juninas. Estão vendo? Como o mês de junho é mês de festas juninas, então eu peguei um textinho pequenininho aqui só pra falar algumas coisas das festas juninas, pra aproveitar e mostrar pra vocês como é que funciona a tecla de atalho Ctrl V. Então eu vou ler pra vocês, ó. Celebrados no Brasil desde, pelo menos no século XVII, as festas juninas constituem a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do carnaval. Olha só. De acordo com os historiadores, a festa tem origem oculto aos deuses pagões, mas sofreu influência do catolicismo e hoje há forte associação com os santos católicos como Santo Antônio, São João e São Pedro. Olha que bacana. Então agora nós vamos... Eu vou formatar esse texto, tá? Vou formatar esse texto inteirinho pra vocês. Reparem que ele tá numa cor mais preta, com azul, todo lugar que tá negrito, todo lugar que não, tá? Então eu vou formatar. Pra eu formatar, eu vou clicar, segurar e arrastar. Pronto. Vou justificar, vou alinhar esse texto. Vocês já viram tudo isso que eu vou fazer. Justifiquei. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, ó. Aumentei, ó. Ficou maior. Tá? Vou mudar a fonte. Conforme vou passando o mouse, ele vai mostrando pra mim o tipo de fonte que eu quero usar. Tá? Vou usar essa. Vou pôr uma cor. Isso. Vou tirar o itálico de onde... Aliás, vou pôr o itálico. Deixar ele mais deitadinho, ó. Negrito. Vou pôr negrito. Tirar o sublinhado. Vou, aliás, colocar. Ó. Então eu fiz tudo isso no meu texto. Tão vendo? Fiz tudo isso. Agora eu vou pegar e vou desfazer tudo isso que eu fiz no meu texto. Usando a tecla de atalho, Ctrl, Z. Tanto faz... Aqui no teclado, ó. O teclado, ó. Tecla desfazer. Ó o meu teclado. Então, Ctrl, Z. Tanto faz usar esse Ctrl como esse. Então, eu clico, seguro e aperto o Z. Aí eu vou desfazer tudo o que eu fiz aqui. Então, faz esse como esse. Vamos lá? Então, eu vou fazer aqui no meu teclado, ó. Fui lá, formatei o texto certinho, do jeito que eu queria, né? Fiz cor, negrito, itálico, mudei a fonte, aumentei. Ó, vocês estão vendo. E agora eu quero desfazer tudo isso porque eu não gostei. Usando as teclas de atalho. Ctrl, Z. Tanto faz esse como esse, tá? Então, vamos lá. Ó, reparem que ele tá mudando. Vou aumentar aqui. Vamos procurar texto mais aqui pra vocês verem, ó. Ctrl, Z. Ctrl, Z. Ctrl, Z. Ctrl, Z. Ctrl, Z. Ó, Ctrl, Z. Uixi, até mudou, até tirou o texto. Viram que eu fiz o Ctrl, Z? Que ele tirou tudo pra mim? Viram? Então, é assim que funciona quando eu quero usar a tecla de atalho desfazer. Clico no Ctrl, seguro e aperto o Z. Certo? Tanto faz esse como esse. Ctrl, Z. Vai desfazer tudo que vocês fizeram no texto. Até chegar na opção que vocês querem. Tá bom? Então, espero que tenham entendido. Um beijão. Até a próxima aula. Tchau, tchau.